O direitista Ivan Duque foi eleito neste domingo presidente da Colômbia. Uma das principais bandeiras dele é fazer modificações estruturais no Acordo de Paz de 2016, que desarmou 7 mil combatentes das FARC. E antes de mais nada, essa paz que ansiamos, que exige correções, terá correções para que as vítimas de verdade sejam o centro do processo e que possamos garantir a verdade, a justiça, a reparação e a não repetição. Duque será o presidente mais jovem da Colômbia. Advogado com mestrado em economia e breve experiência política, ele é afiliado político do ex-presidente Álvaro Uribe.